Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de três mitos e uma verdade. Eu falo aqui pra vocês três coisas que as pessoas acham que são verdades, mas na real são mitos. E uma coisa que as pessoas acham que é mito, mas que na real é uma verdade. Então vamos logo direto aqui pra primeira afirmação que eu já separei que é Só existe um tamanho de camisinha? Existe uma galera aí que acha que só existe um tamanho de camisinha quando na real não. Existem alguns tamanhos e eu vou falar pra vocês aqui quais são. Tem o tamanho convencional que são 52 milímetros, tem o tamanho chin que ele é 49 milímetros, tem o tamanho extra que são 55 milímetros e o tamanho extra grande que são 58 milímetros. Isso eu tô falando em relação ao diâmetro, a grossura. Em relação ao comprimento que é o tamanho, tem o de 16 centímetros que é o tamanho convencional e se adapta à maioria dos homens, até porque a gente tá falando de um material que é latex, então ele tem uma elasticidade. E tem as camisinhas maiores que elas chegam até 19 centímetros. E aí, gente, é interessante você saber qual é o tamanho certo ali que tu vai comprar. Por quê? Se for uma que ficar... se ela ficar apertada demais, ela vai te incomodar. E se for uma maior, que aí é onde mora o perigo, pode vazar ali, né, o sêmen. E aí, tudo que a gente não quer quando tá usando a camisinha é que vaze o sêmen, pelo amor de Deus. Uma gravidez aí indesejada não é tão interessante. Então, não só gravidez, mas também doenças, né, enfim. Essa é a finalidade da camisinha. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo pra vocês como vocês podem fazer pra conseguir, né, saber qual é o tamanho exato aí, ou o tamanho mais próximo que você pode usar. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima, então vá lá assistir depois. Segunda afirmação é, toda polução noturna é causada por sonhos eróticos. Me diz aqui nos comentários se você acha que isso é uma verdade ou isso é um mito. Me conta aqui nos comentários qual era a sua opinião, que agora eu vou te falar qual é a real. Isso é um mito. A polução noturna, ela não é ocasionada por conta de sonhos eróticos. Existem duas interpretações pra polução noturna. Uma, alguns especialistas acreditam que é um estímulo hormonal que faz essa questão da ejaculação durante o sono. Essa é uma interpretação. E uma outra interpretação é que tem a produção de espermatozoides, né, e aí pelo cara não estar tendo ou relações sexuais ou ele não tá se masturbando, acaba que fica estocado e aí o corpo acaba eliminando esses espermatozoides através da polução noturna. São duas interpretações diferentes, mas tanto uma quanto a outra não tem nenhum problema. Isso é super normal, super natural. Então, se você ainda não passou por isso, pode ser que você um dia passe. Eu já li aqui nos vídeos anteriores várias experiências de vocês em relação a isso. A primeira vez teve polução noturna, como é que fez pra se limpar e tal. Me conta aqui nos comentários se você já teve. Qual foi a sua reação a primeira vez? Eu confesso que eu não lembro como foi a primeira vez que eu tive polução noturna. Realmente eu não consigo lembrar. Mas às vezes que isso acontece comigo, eu confesso que é meio chato que ele lança de ter que acordar de madrugada pra se limpar, enfim, eu não curto tanto. Se por acaso isso já aconteceu com você e você não teve nenhum sonho erótico e ficou tipo Caraca, o que aconteceu aqui? O que tá rolando? Não é necessariamente ligado a sonho erótico. Claro que acaba vindo acompanhado, mas isso não é uma regra. Terceira afirmação é café escurece os dentes. Tem uma galera que acha que isso é um mito, mas isso é verdade. O café, de fato, em excesso, ele acaba escurecendo os dentes porque ele altera a pigmentação do esmalte do nosso dente. Não precisa ficar desesperado aí, querendo cortar o café. Na verdade, você não precisa deixar de consumir o café. O que você pode fazer é, terminou de tomar o café, você vai lá, escova o dente ou faz. Se você não tiver num lugar que não dá pra você escovar o dente, faz um bochecho ali com água e tal, pra poder tirar o café, né? O pigmento do café ali do seu dente, pra ele não causar esse amarelamento. Outra coisa que você pode fazer também é consumir alimentos detergentes, né? Maçã, pera, são alguns deles. Que durante a mastigação, eles vão limpando o seu dente. E aí, é uma ideia aí, né? De repente, se você é muito viciado em café, não quer ficar gastando o seu dinheiro lá, fazendo clareamento, embora seja indicado fazer clareamento pelo menos uma ou duas vezes por ano, né? Pra você que quer ficar com o dente bem branquinho, você pode aí comer bastante maçã e pera. No caso, não é comer numa vitamina, né? Tomar. Não, você tem que comer, você tem que mastigar, que é a mastigação que faz essa limpeza no teu dente. E ainda falta mais uma afirmação, que pelas contas aí, vocês sabem que é um mito. Mas, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino. Cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça. Não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, cara, não pensa não. Clica logo aí nesse botão vermelho, tem uma galera que fica assistindo os vídeos aqui no canal. E não tá inscrita, eu sei, porque o Analytics me conta lá que vocês estão assistindo e não são inscritos. Então, se inscreve, vem fazer parte aí, beleza? Quarta afirmação é, só os homens têm polução noturna? O que você acha? Na verdade, pela conta, você já sabe que é um mito. É um mito, galera. As mulheres também têm polução noturna. Mas, claro que no caso delas, elas não ejaculam o esperma, né? Porque elas não têm isso. Então, o que acontece é que elas ficam molhadas. É uma lubrificação natural da vagina. Então, isso acontece com as mulheres também. Me conta aqui embaixo se alguma dessas afirmações aqui você achava que era diferente, que era mito, que era verdade. Bora trocar uma ideia aqui embaixo, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, maçã. Porque eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! O tamanho convencional, que são 52 centímetros... Centímetros não, Tiago. Milímetros não. Senão, que porra de bispeito. Largura de... Meu Deus, os vizinhos estão como agora, né? Sai no corredor como? Encontrando os vizinhos pelo corredor. Senhor amado. Quais dessas afirmações aqui vocês achavam que era mito e na verdade é mito? Me conta aqui embaixo quais dessas afirmações vocês achavam que era verdade... Ah, cacete. O plural, filhinho. Fui! Fui!